Com as operações de bloqueio, os policiais procuram coibir furtos, roubos e tráfico de drogas. Esta tarde, a abordagem aconteceu na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, próximo da Via Dutra. 226 pessoas, 66 carros e 11 motos foram vistoriadas. Uma pessoa acabou presa acusada de receptação. Ela estava em um veículo com um chassi adulterado. A ação aconteceu entre as duas e as quatro da tarde.